Ué, por que que ela entrou no seu lugar? Não entendi também. E essa menina era casada com um outro homem. E ela tava grávida desse outro homem. Nossa, que madura ela. E aí, ela começou a falar mal de mim e falar tipo assim, não, porque ela não merece o Paulo. Não, porque o Paulo não sei o que, não sei o que, não sei o que. E criar umas fiques assim, tipo, não, porque olha, ela trata o Paulo mal. E aí, do nada, a menina pegou e mandou uma mensagem pro Paulo, assim, no privado. Eu não lembro o que que ela falou, mas ela falou alguma coisa do tipo, ai, porque você tá me machucando, porque eu gosto de você, não sei o que, tipo, se declarando pro Paulo. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei, gente... Ela é do Japão? Não, era do Brasil. Nossa, piorou. Piorou, a menina era do Brasil, surtada, nível mais 10, gente. Doida. E o Paulo não me contou na hora, ele me contou meses depois. E aí, o Paulo não me contou na hora, ele me contou meses depois.